Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Portal dos Designers NTA gente Nós estamos aqui agora no Chrome aberto Com tantas abas aqui abertas Que eu deixei Eu vou mostrar pra você meu blog primeiro Aqui ó Tudo que eu tenho aqui, dos blog que eu fiz Vou mostrar alguns dos meus melhores aqui Vou mostrar aqui do Azepainter O Azedrive Aqui é o título aparecendo aqui E aqui vocês dão logo de cara com código HTML E eu não fiz nenhum desses códigos Os códigos apareciam depois quando você faz o texto, a imagem Aí vem tudo isso daqui ó Todos esses scripts Olha só como são grandes ó Tá do texto grande que eu fiz, tá vendo? Tá tudo aqui dos parágrafos Das informações aí ó Dos textos informativos que eu fiz Aí eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu escrevi Visualizar inscrito Ah, vou deixar alterado mesmo aqui Pra vocês verem As imagens que eu coloquei E aqui são os textos que eu coloquei ó As informações Vocês podem olhar isso no meu blog Que tá no link da descrição também E também vamos Visualizar ele Vamos aqui ó Salvo não Não é pra salvar É pra visualizar Tá aqui ó No olhinho É no olhinho mesmo Aí ele vem desse jeito Isso aqui eu gostaria de abrir Na tela de PC mesmo Já que eu tô sem PC Aqui os cookies Vou deixar Vamos botar a sentar aqui Vamos ver aqui Vamos ver por aqui Que a telinha tá atrapalhando Aqui é bom ver vertical Tá vendo? O pior Aqui você tem que usar mesmo É do aplicativo Do blog Aqui ó Olha aqui essa informação Eu botei ponte vermelha Nem todo mundo gosta Acho que era bom Botar em branco mesmo É porque eu gosto muito do vermelho Acho que é por isso É meu vício Eu queria mostrar isso pra vocês Só como um exemplo Esse blog que eu fiz Foi meio que um Eu não queria fazer ele Na verdade pessoal Eu queria também juntar uma equipe Pra fazer Eu contratei algumas pessoas Também pra ajudar Também fazer suas Suas artes e tudo E nenhumas delas Ajudaram muito Isso Eita Aqui o site tá muito Ah é porque eu tô longe Aqui um pouco longe Aí o sinal tá fraco Por isso que tá assim Lerto Olha só como tá lento Tá vendo? Aqui é a internet mesmo Pronto Vamos ver se eu fizer isso aqui Pronto Agora eu vou mostrar logo Do WordPress E aqui você pode Ver aqui O que você pode fazer O site Desejamos boas vindas Para criar Do site mais popular Do mundo Aqui você pode começar agora Tá tudo em português aqui Bastigadinho E aqui são As etapas que você tem que fazer Os tipos de botões Tá vendo? Tudo organizado Pra vocês verem As cores também Aqui tem uns destaques Com Elegantes Temas Padrões Transformar Ali também tem Sua configuração No blog Mas eu não vou ficar Mostrando muito Eu não mostrei muito No blog também Isso aqui eu tô mostrando O que tem Um exemplo Se eu mostrar aqui No blog Que tem aqui Aqui eu tenho aqui Você cria Uma postagem aqui Aqui você Vem aqui Suas estatísticas Comentários Também Os ganhos As páginas Layout Você olha também Tema e tudo Eu não vou mostrar Todos os detalhes Só Tô mostrando Um básico E dois Suas de prece também Aqui você pode Botar o link Na bio e tudo Vídeos Curso Você pode Começar agora É edição de Infinitamente Sem esforço Desculpe por Não leio direito Que eu comecei a criar E tem aqui Outros botões Também Você pode botar aqui Registrar Fazer login Plano de preço Se você quiser Mandar para um domínio Você cria um anúncio Cria seu blog também Aqui os e-mail profissional Serviço de site Grandes empresas Aqui você Faz tudo profissional Se você quiser fazer Uma coisa bem profissionalizante Você também pode Até fazer pessoal aqui Também Você também pode usar O blog como treino Como eu fiz ali Ali serviu mais Como treino Mas também Eu poderia até Ganhar dinheiro com ele Só que Para mim serviu Está meio que fracasso Tem algumas visualizações De tudo Mas a forma Como eu usei Está aqui Aqui eu não criei Aqui nada nele Porque eu quero fazer Umas vendas E tudo E Eu não tenho nada Para vender No momento E claro que Aqui você pode usar Código de HTML E aqui Os preços Aqui das coisas E tudo Você pode olhar direito Mais tarde E tem também O domínio Hotgator Hotgator Que aqui você pode Usar o plano Da WordPress Escolha o plano Ideal para Hospedar o seu site WordPress Aqui ó Você queria Sua hospedagem Também Isso aqui tem Os seus preços E tudo Já estou por aqui Até Diolinux Mesmo Ele indica Isso para vocês Até diante A Simeone Está indicando Isso aí Lá na Diolinux Eu nunca usei Mas Está aqui Aqui Já que você quer Que seu site Bombe Tudo Ou seu blog Ou desse domínio Aqui também Que vai ajudar Aí você tem Os planos De vídeos Vantagens Motivos Para usar Compare Relatórios técnicos E tudo E tem outro site Também Que é O filho mais novo Mais ou menos Um caçulinha Se não tiver Outro caçulinha Aqui ó O Wix Tem esse site Aqui ó Aqui é para que você Criar site Aqui eu comecei já Você Caio, Tânia Realize Aqui são Os exemplos Que você pode fazer De anúncio E tudo Aqui para você Montar seu site Pode ver tudo isso daqui Se você quiser saber Mais sobre ele Pode pesquisar No Youtube Ou mais outros canais Aqui nessa plataforma Mesmo Ou no site mesmo Ou então você visite Nesse site Que é o Wix Que aqui ó Escolha o seu criador De site Escolha o seu tipo De site Que você Quer criar Aqui você pode Personalizar Escolher Entre mais de Oitocentos Templates Arrastar Os sortes Por aí vai Tem muitas coisas Aqui São umas dicas E aqui você Comece a criar Seu site Aprenda a criar Seu site Também você pode Aprender Você pode usar Templates profissionais Escolha Alguns Templates HTML Aqui tudo Os templates Bonitos Aqui Que tem aqui Tá vendo Vamos ver Que esse cara Aqui Usuário De Wix É um usuário Aqui são Exemplos De usuários De Wix E também Esse aqui Também Não é Não é totalmente Gratuito Você pode Criar seu site Ele é gratuito Para alguns Um exato Momento Você pode usar Até para Treinar Também Aqui também E você pode Usar profissionalmente Se você quiser Ter os profissionais Diários Você quer Fazer uma coisa Muito rápida E você não quer Usar Dá trabalho Você Usar código De HTML Está tudo aqui Informações Mas aqui você pode Programar Também Se você quiser Tem como você Programar E a sua própria Ferramenta Também Tem uns que diz Que você não precisa Ser programador Mas se você quiser Uma coisa mais Profissional Você tem que Programar Também Cria seu blog Grátis Aqui Como está aqui Aí está aqui Os domínios Personalizados Tem toda Essa informação Para você Aqui Não tem limite De plataforma Que você pode Escolher Se você tiver Algumas outras Plataformas Para Dá para Demosar Bota aí No comentário Só não bota Link Por favor Você diz O nome da Plataforma Aí no comentário Que é o mesmo Pesquiso Que eu sei Pesquisar Não preciso Clicar em link Também Não é permitido Aí no comentário Eu vou botar link Evite botar link Aí no comentário Porque Aí vocês Estarão fazendo spam Eu peço Para vocês Até mesmo Nos meus shorts Que teve alguns Que botou link Nos shorts Aí eu até Eu até excluí Não denuncia Como spam não Mas eu preferi Alertar Para evitar Botar link No comentário Dos meus vídeos Até em live Evite Por favor Que é melhor Para não prejudicar Os canais De ninguém Não faça isso Por favor E tem também Os códigos Que eu Vocês lembram Dos códigos Que eu usei No outro aplicativo E tudo Eu deixei aqui Na GitHub Também Tem umas coisas Aqui que eu desenvolvi Que tem os tópicos E tudo Se você quiser Também Eu vou botar logo Aqui Para você traduzir Se você tiver Em inglês É bom você Costumar com inglês Mas aqui Aqui você também Pode botar em português Se você quiser O arte em pixel Pixel art Pixel art É uma forma De arte digital Que as imagens São criadores De editores No nível De pixel Já que eu gosto De fazer muito Pixel art Está aí Metalab Oreal também Está aqui Da Oreal Giant Aqui que eu gosto De criar jogos Da Oreal Daqueles jogos Bem robustos Com aqueles gráficos Pesados Também você pode Mexer com o sistema Do Android Tudo Coleções E você pode Mexer no painel No mercado Explorar Vamos aqui Na minha conta Logo Mostrar algumas Coisas que eu fiz Olha Minha taxa Boa vinda Os códigos Que eu tinha feito Guardado aqui Vamos ver Que isso aqui É o mais atual E aqui são As taxas De visualizações Do Meus exemplos De site HTML Aí tem os códigos Que eu fiz aqui Aqueles exemplos Que eu coloquei E tudo O texto Que eu fiz Está tudo aqui Se você Aqui você pode Visualizar o código É aqui Pronto Aqui Você está vendo Aqui As coisas Está vendo E está vendo Aqui O que eu botei No arquivo Aqui no index Só Só que é o nome Que eu coloquei Que é o tipo De programa Que eu queria Aqui HTML HTML Na idade Ele faz Uma marcação Para o programa Que tem aqui Dentro dele Um cabeçalho Como eu mostrei Do título Aí das tags Como eu mostrei Está vendo Aí você abre A tag Aqui você Fica tudo Dentro Da tag Do HTML Como é Esse cabeçalho Aqui E o que está Dentro do título Como eu mostrei No vídeo anterior Você pode ver Os detalhes Aqui tem um estilo Que aí você tem O background Também Dentro desse estilo É o CSS Que aí Viu a programação Dentro dela Para você mexer Com a Como é que diz Como eu não falei Antes do CSS Que é o estilo Ele mexe com o estilo O estilo de que O design O design Do site Só que ali Apareceu tudo o texto Aí você Ali você pode Configurar a fonte Você pode Botar a imagem Também nele Ou você pode usar No puro HTML Só que ele fica Mais estilizado E organizado No CSS Aqui tem um Aqui eu botei Uma luz verde Não foi uma cor Aqui você Botou o H1 Esse H1 Ele tem a ver Com Com Uma coisa De Do texto mesmo Do texto 1 Que você vai fazer Do parágrafo Que aí você vai ter Que botar a cor Do texto Você ainda vai ter Que alinhar Ainda O center Para centralizar Eu lembro Que você falei Que aqui Do HTML A tag É a chave Você bota O nome Do que você Quer colocar Assim Do O que você Quer Que você Que você Que use O corpo Da página Aí você Bota o corpo Aí dentro Do corpo Tem O texto 1 Que tem a ver Com o texto Que esse H1 Ele pode ser Mais um Cabeçalho Da fonte Alguma coisa Do Do tamanho Dele E da centralização Também E da cor Apesar Que esse black Aqui é a cor Do texto mesmo E aqui você Tem o Parágrafo Também Que você Quer Que aí você Tem a chave Dele E aí você Tem que Ter a família Da fonte Que é o Font family Arial Eu botei Arial Aqui Eu estou Mais detalhando Do que eu Expliquei Do que eu Fiz ontem E aqui O font size Isso daqui É possível Você usar Também Do WordPress Só que Também você Tem que Fazer Uma coisa Mais elaborada Com Imagem Tudo Você também Pode usar No Adobe Dreamwave Só que Eu não tenho Adobe Dreamwave Aqui no Smartphone Que não existe Você tem que Usar No PC Mesmo Ou no Windows Ou Mac Ali Felizmente Ou infelizmente Você vai Ter que Usar Online Se ele Rodar Qualquer Distribuição Beleza Se não Rodar Se rodar Beleza Mas pode Até Vim Alguns Bugzinhos Porque Está usando O Tradutor De Windows Para Distribuição Linux Que você Pode Usar Talvez Você Pode Até Usar Wine Aqui No Android E Também Eu Não Acho Muito Viável É Bom Você Usar No Original Adobe Dreamwave Ou Eu Elaborei Aquela Suggestão Se você Visite Lá Meu Outro Vídeo Nesse Canal Que você Vai Ver Então Era isso Que eu Queria Mostrar Para Vocês Aí Tem Outra Opção Também Você Usar Para Você Colocar Seu Código Pasta De BIM Se Você Quiser Passar Alguma Informação Para Alguém Você Bota Esse Link Que Batata Esse Link Aqui Da Sua Página Dessa Página Minha Alguma Coisa Mais Elaborada Mas Se Esse Vídeo Foi útil Para Você Aprendeu Alguma Coisa Algum Exemplo E Você Aprendeu E Você Queria Aprender A Fazer Site Isso Ajudou De Alguma Coisa Das Plataformas Que eu Te mostrei Que É Possível Que Não É Possível E Também Você Pode Não Precisar Nem Do Wix Nem Do Wordpress Só Usar HTML Você Pode Criar Tudo Isso Aí Sabia Se Você Tiver Um Bloco De Notas Do Windows Você Pode Fazer Só Que É Mais Complexo E Você Vai Dar Trabalho Você Fazer Até Você Usando Deliver Você Vai Dar Trabalho Só Se Você For O Cara Daqueles Cara Bem Profissional Para Fazer Mas Se Você Quer Uma coisa Bem Rápida Mesmo Bem Elaborada Para Você Não Quer Estudar Muito Para Fazer Vai De Wordpress Vai De Wix Se Quiser Usar Blogger Pode Usar Mas É O Mais Recomendável Que Muitos Indicam É O Wordpress Wix Mas Vai De Blogger Também Se Você Quiser Ter Visualização No Blogger Tudo Bem Mas Eu Tenho Essa Informação Aqui Que Eu Tenho Que É Coisa Basica E Tudo Você Pode Estudar Você Também Pode Trabalhar Com Isso Também Usando HTML Ganhar Dinheiro Também Programando Site Tudo Fazendo Site Que Aqui É Um Desenho Na Idade Por Isso Que É Portal Dos Design TA Porque Aqui Tem A ver Com Os Desenhos Desenhar Site E Tudo E É Isso Mesmo E Eu Peço Que Você Inscreva Também No Meu Canal Ative O Sininho Para Notificação Se Isso Foi útil Para Vocês Também Que Estou Repetindo Se Você Foi Útil Ou Não Dê Um Like Também Para Recomendar Para Outras Pessoas Assistirem Compartilhe Para Geral Compartilhe Esse Video Para Reforçar Essa Recomendação Que É Muito Bom Que Você Passa Adiante Essa Informação Porque Essa Informação Básica E Foca Então Você Pode Ser Super Oficial Mas Para Os Iniciantes Não É As Pessoas Que Estão Querendo Aprender Eu Tenho Que Mostrar Essa Teoria Logo Antes Para Nós Aprender Começar A Fazer O Código E Ainda Para Min Também É Complexo Fazer Mas Coloca Comigo Aqui No No Canal Que Eu Vou Passar Mais Informação Para Vocês Do Que Eu Aprender No Deve Dobro Também Eu Passo Para Vocês Também Que No Meus Desenhos Não Queria Ver Meus Meus Vídeos Normais Então Eu Vou Chamar Vocês Para Assistir Esse Vídeo Meu Aqui No HTML Para Ver Que Será Último Para Vocês Os Exemplos Que Eu Dei E Você Comente O que Você Achou Se Você Não Gostou Sem Xingar Por Por Respeita Minha Conta Meu Canal Fala Comigo O que Está Precisando Nesses Códigos E Tudo O que Que Faltou Dê Uma Sugestão Que Você Pode Me Ajudar Bastante Viu Porque Eu Falei Coisa Mais Porque Eu Queria Só Mostrar Mesmo Era Não Queria Falar Que Um É Melhor Do Que O Out Que Isso É Ridículo Só Queria Falar O Que Vai Atender As Suas Demandas Se O blog Atender Muito Bem Se O Wix Aprender Tudo Bem Se O Wordpress Atender Muito Bem E Tem Um Domínio Certo Não Só O HostGator Você Tem Outros Domínios Se Você Quiser E Se Você Quiser Aprender A Fazer Código H Coloca Comigo Que Tudo Bem Também Não Tem Problema Então Veja Visita O link Da descrição Também Pra Você Conhecer Mais Sobre Mim Meus Conte Outro Que Tem Aí Você Pode Também Aprender Ganhar Dinheiro Aí Também Se Você Quiser Ganhar Uma Seberrequinha Tá Tudo Aí Informação E Leia Meu Blog Que Eu Fiz Foi Do Meu Blog É Mesmo Que Vocês Viram Ali Um Exemplo Algum Uma Coisa Que Eu Mostrei Pra Vocês Também Me Siga No Instagram Me Siga Também No Co-App Se Vocês Quiserem Baixar Tchau E Fui